Olá, amigos! Estou aqui novamente para dar uma dica muito legal para vocês. Você está com aquele cabelo danado, ressecado e a grana está curta? Quer dar uma hidratada no seu cabelo? Pois é, a babosa, todo mundo conhece, tá? Que é excelente para cabelo e é verdade, tá? A babosa, ela é muito rica. A primeira dica que eu vou dar para você é uma hidratação no cabelo que você vai gastar quase nada. Ó, você vai pegar uma colher de óleo de coco, tá? Se o seu cabelo for curto, você pode preparar uma quantidade menor, tá? Mas aqui, para um cabelo longo, uma colher de sopa de óleo de coco, tá? Vou pegar aqui uma colher de sopa de mel. Mel é excelente, dá muito brilho nos cabelos, ó. Uma colher de sopa de mel, tá? Estou usando aqui iogurte, sabe aquele natural, sem nada? Tá? Uma colher de sopa também, ó. Já está aqui até a medida, ó. Uma colher de sopa, tá? Vou colocar aqui, ó. E vou usar aqui, ó. Uma colher de sopa de óleo de babosa. Se você quiser, se você tiver em casa também, a babosa, você pode bater o gel da babosa, até com a casca, tudo, batendo no liquidificador. E usar uma colher de sopa da babosa batida também, tá? Aqui estou usando óleo, ó. Óleo até mais concentrado, ó. Uma colher, tá? Do óleo de babosa. Vou misturar tudo isso aqui, ó. Rapidinho, ó. Você passa em todos os seus cabelos, tá? Deixa agir durante uma hora, tá? Depois você vai lavar seus cabelos. De preferência, usando um shampoo de aloe vera. E ele fortalece os cabelos. E usar também um creme rince de aloe vera, tá? Se você fazer esse procedimento, ó, duas a três vezes por semana, lavar seus cabelos com shampoo de aloe vera e usar o creme rince de aloe vera, você vai ter um cabelo super hidratado, com brilho, aquele cabelo quebradício, por causa do sol também. Cabelo até afro, entendeu? Você também pode usar para dar uma hidratada. Seu cabelo ser um seco. Esse aqui só serve para cabelo seco. Se o seu cabelo é oleoso, eu vou te dar uma outra dica, tá? Você pega uma xícara de vinagre de maçã, bate com um pedaço de uma folha de babosa, lava seus cabelos, tá? Com seu shampoo, de preferência o shampoo de aloe vera. Passa nos seus cabelos a babosa com vinagre, vinagre de maçã, tá? Depois, enxágua bem os seus cabelos. Isso é para cabelo oleoso. Esse aqui é para cabelo seco. Agora eu vou te dar uma dica maravilhosa. Você quer dar uma rejuvenescida no seu rosto, no seu pescoço, ter uma pele mais hidratada, você que está com a pele mais envelhecida, que queira tratar com creme maravilhoso, você vai usar isso aqui, gente. Olha, eu garanto para vocês, você não consegue no mercado nenhum produto com esta qualidade, tá? Ó, colágeno, 50 gramas, tá? Esse creme aqui é uma forma francesa que custa muito caro, mas você pode fazer na sua casa e gastar muito pouco. Olha, creme de aloe vera com vitamina E, 65 gramas, que é extraído da babosa, ó. Vai aqui, 65 gramas, ó. Maravilhoso. Isso aqui é o poder da juventude. Creme de geleia real, 50 gramas. Olha só a textura desse creme, gente. Olha só que maravilha. Isso é muito fácil, você pode comprar, você preparar na sua casa aí, entendeu? Qualquer coisa que você tiver dúvida, tem o meu canal, que você pode entrar lá, que é o Empório André Rezende. Você pode adquirir todos esses produtos, tá? O Empório André Rezende. Olha, agora aqui, vai 50 gramas de creme de mertilina. Não é um creme muito conhecido, não, tá? Mas ele é extraído do veneno da abelha. Para rejuvenescimento é fantástico. Vou só falar para vocês. Muitas estrelas de TV, minhas amigas, usam esse creme, tá? Você também pode usar aí na sua casa. Óleo de aloe vera. Uma colher de sopa, ó. Uma colher de sopa assim, ó. Então, aqui, ó. Eu vou mexer tudo isso aqui, ó. Olha só a textura que fica este creme. Olha aqui, gente. Ó. Não estraga, não precisa colocar na geladeira, tá? Pode deixar no seu banheiro aí. E usa sempre de manhã e à noite. E se quiser depois, passa o creme. Pode usar o seu protetor solar. Olha só a textura que fica este creme, ó. Então, a gente faz o seguinte. A gente volta ele para todos os potes, ó. Olha só. Você vai voltar para os potes para guardar o seu creme. Tá? Você vai usar os três potes, ó. Que dá exatamente certinho, tá, gente? Ó. Depois eu acabo de colocar aqui, tá? Porque o nosso tempo aqui é curto, né? Então, sabe? Na sua casa, você vai guardar isso nos três potes que nós usamos, ó. Tá? Tem mais um pote de colágeno aqui que eu vou usar, tá? Então, usa esse creme de manhã e à noite. Agora, é muito importante também, o que eu queria falar para vocês. Saiu, agora, recentemente, um grande achado, tá? Que é o alói e vera liofilizado em cápsulas. Uma novidade. Ele serve para aumentar o sistema imunológico, serve para úlcer, para gastrite, para quem está fazendo radioterapia, quimioterapia, quem tem herpes. Olha, para inúmeras doenças, tá? Para ajudar a combater como complemento. Nunca abandona o seu tratamento médico, tá? Mesmo usando qualquer tratamento, você pode usar como complemento. Tem em cápsula e também tem em suco. Qualquer dúvida, onde encontrar todos esses produtos, você pode ligar. 011-29-50-2304. 011-29-50-2304. E também entrar lá e comprar pelo Empório André Rezende, tá? Um abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.